E o lobo avisa, estamos com ele, o homem do lobo, Jackson, conseguimos trazer o homem aqui. É o primeiro, hein? É o primeiro que eu estou participando. Nunca dá tempo. A gente é privilegiada. A gente é privilegiada, hein? Você viu? Que bom, né? Muito obrigada. Obrigado a vocês de dar a oportunidade de eu estar aqui para fazer essa gravação com vocês. Primeiro podcast, Cuntercast, né? Estou aqui e daqui a pouco ainda tem final ouro. Tem final ouro. A Rafa vai estar com você comentando. Eu vou ficar de fora. Com essa voz aí. É, vou tirar você do time. Eu já percebi. Vou estar lá do ladinho de vocês, mas enfim. Vai me ajudar, porque eu vou ficar nervoso. Ô, Jackson, você trouxe a paçoquinha da Rafa, que ela ganhou ontem, você esqueceu? Trouxe, sim. Eu mandei o Boca entregar. Ah, mas ele comeu tudo? Não, mas você vai lá. Tem lá na minha... no meu estoque tem mais lá. Eu vou te entregar, viu? Tenho a paçoquinha ontem, vai receber. Ô, Jackson, conta para a gente como começou essa paixão por fazer a locução de prova. Eu, na verdade, a vida inteira fui treinador de cavalo de três tambores, né? E, paralelamente, sempre gostei de locução. Sempre gostei de locução de rodeio. E daí, durante a minha carreira mesmo como treinador, algumas vezes fazia muitas provas de tambor, né? E ajudava. E depois, com o tempo também, eu fui ficando velho. Eu falei, bom, acho que eu vou pular para lá, né? Depois eu começo a doer o corpo todo, né? Acho que ali eu posso ter mais vantagem. Ele falou para a gente que ele não vai falar de onde surgiu o lobo, né? Não vai falar? Não, eu profissionalmente, eu estou na locução, vai fazer já uns 20 anos. E a história do lobo é a seguinte, em 2012, eu fui fazer a primeira vez a BQM. E aí, eu sempre gostei de inventar frases, sacadas, né? Aí, eu estava procurando alguma coisa para fazer de manhã, numa prova lá da BQM. Aí, eu achei no meu HD o uivo do lobo. Aí, de manhã cedo, eu falava, gente, eu não tenho galo, eu tenho lobo. E parava o lobo. Aí, dali, foi o lobo avisa, o lobo avisa. Pegou, né, já? Pegou. Em 2012, para cá, pegou o lobo avisa. É demais, é muito bom ouvir, né? E muita gente te chama do homem do lobo, em vez de Jackson, né? As crianças chamam, falam, ô lobo, ô lobo, é lobo. Ô, Jackson, e tem alguma narração que você fez de líder que te emocionou muito? Que você lembra, assim, fala, nossa... Uma que eu lembro muito é a da Carol com o cavalo dela, com o PG Burmax, aqui, eu acho que é a Regional Oeste, antes dele se machucar, ela ganhou, né? Acho que ela era a última na categoria, é uma das que eu mais acho boas, que eu lembro. Tem várias outras, mas essa aí marcou bastante. Olha que legal, o Carvalho com o PG. É, com o PG, essa daí, tem até um vídeo da Carol com o Rafa, que ele tá recuperando, e eles colocam essa gravação, e o cavalo sabe que tá falando dele. É impressionante. E era emocionante ver os dois correndo, né? Exato. Era um conjunto lindo de ver, trabalhado. Até a passada dela hoje, eu falei, nossa, Carol, lembrei você com o cavalo do seu com o PG. É, porque ela ganhou com a filha, né? É, era uma das últimas, e ela sempre ia patinar. E é legal, essa parte é legal. E ela tinha um conjunto com ele, que ela podia ser a última, mas você tinha que esperar ali, porque podia vir uma surpresa. Vinha pedrada, né? Exatamente. E falando de competidoras, né? A Carol é uma das que tem ganância. Ah, a gente chama ela de Cristiano Ronaldo. Hoje ela derrubou com os três, ou não foi muito bem com os três, ela tinha a Carol ainda no final, ela foi lá e... E tirou a liderança. E é legal. E outra, eu, no meu tipo de locução, eu procuro incentivar até o último competidor, que eu nem muitas vezes conheço, mas para que ele possa dar o máximo para ganhar, algumas sacadas, é, paçoquinha. É, é um tipo para interagir, para brincar com as pessoas. Ó, o tchau, obrigado, machucar mais que a paçoquinha. Eu acho também, o tchau, obrigado. É, é uma coisa para marcar também, né? Mas eu acho que você estuda muito as pessoas, porque é incrível. Estuda nada, o Boca conta tudo para ele. Não, é, ele sempre está lá no Instagram curtindo as coisas, ele deve estudar muito. E quando a gente bebe um dia antes, no dia seguinte ele fala, e aí a gasolina de avião? E aí a gasolina de avião? Eu falei, meu, como que ele sabe que eu tomei uma ontem? É o Boca. Meu Deus, ele está sabendo. Hoje, na verdade, está melhor para os locutores, porque é fácil, você vai no SGP, você consegue estudar, né? Mas você estuda mesmo. Eu, na maioria, conheço a maioria dos competidores, né? Como eu fui do mundo do tambor, então, e hoje tem o SGP. Então, você vai numa prova lá, você vai ver quem ganhou lá, e os mais conhecidos você já conhece, né? É normal. Já sabe. Mas eu procuro estudar também. Se eu não souber de uma coisa, eu vou procurar saber, eu vou te ligar, vou perguntar. Se eu pronunciar o nome de uma pessoa errada, se você me mandar um zap do carro, qualquer coisa, eu... Você já vai conhecer. Eu sou um cara que eu sou aberto para isso aí. Às vezes, o Jackson sabe que a pessoa mudou de treinador antes de todo mundo estar sabendo. Pois é. Porque, às vezes, chama alguém na pista e ele fala... E agora? Por isso que eu falei, que ele deve me ver no Instagram. Ou o Boca quer uma boca aberta. É o Boca. É o Boca de Sandália, o Boca. Boca de Sandália. Na verdade, quando está na planilha ali que você vendeu o cavalo, por exemplo, o Bruno Muniz, né? Já está lá que você vendeu aquele cavalo. Então, eu já consigo entender. E muitas vezes eu vejo o cara montando um carro que não é... que é seu, mas não é mais seu treinador, eu já começo a alinhar. Você já faz ideia. Eu vou alinhando ali, né? E se eu não souber também, a pessoa pode mandar um zap mesmo, ouvir o pessoal de casa. Porque, além de eu estudar, eu sou um cara aberto. Você fala, ó, o meu nome do meu cavalo é assim, então eu vou falar. Mas eu estudo bastante. As outras categorias, jovem A, todas, eu procuro entender o que está acontecendo. A gente vê que você está ligado em todas as categorias. Procuro entender. Gosto de falar do treinador. Valorizar muito o treinador. O engraçado na profissão é que tem alguns tratadores de cavalo que eu não sei o nome. Como eu falo de todo mundo, tem alguns que acham meu telefone e falam, ô, eu sou o fulano. Tá brincando. É, eu trato o cavalo. Vai com ele. É, você não fala meu nome? Ai, que legal. Eles pedem, eles pedem. É muito legal isso, né? Você deve gostar, né? Porque você consegue interagir com todo mundo. Não, eu gosto e eu acho legal essa parte aí do... A parte humilde, né, que está para trás. Que muitas vezes você fala, nossa, o cara fica hipercontento e fica lesongeliado de você falar dele, né? E eu acho legal. E a sogra, ela assiste você? Minha sogra é o seguinte, como eu não tenho mais mãe, então eu tenho minha sogra. E a minha esposa, em vez em quando, vai na casa da minha sogra e coloca eu lá e ela dá risada só. Mas ela vai fazer agora, agora em novembro, ela faz 84. Mas está lúcida. Ela já caiu da cadeira. Já caiu da cadeira muitas vezes. O plano do SUS dela está vencido. E o celular, o iPhone, tem... É, o iPhone tem. Tem a história que eu falava que minha sogra queria o iPhone e ela até gravou um vídeo uma vez. Eu vi esse vídeo. Está no Instagram. Hoje ela não dá mais boa para falar assim, mas ela... Quando a minha esposa vai lá e mostra eu narrando, ela assiste e dá risada. Ela gosta. Ah, mas é bom, hein? O Jacques é muito bom quando você está nas provas, a gente gosta demais. E a gente adora a pressão também. E a metralhadora, de onde você tirou a metralhadora para a gente ontem? Ontem eu fui correr, para quem não sabe, antes de eu correr, ontem, eu quase partindo, ele me pega. Pega a metralhadora. Eu quase matei ele e o mixação, porque eu soube que coisa é mixação. Tinha o mixação dentro da gabine, falou, você tem metralhadora aí? Ah, entendi. Coloca que elas gostam. Aí agora eu coloco para as duas, né? É. Para não dar nenhuma batalha. Para as duas, para a Lele e para a Rafa. Mas é, se a profissão é boa, tem hora que a gente trabalha demais, né? Viaja. Semana que vem, por exemplo, eu já vou para uma prova em Pernambuco, Ribeirão. Meu Deus. O Miguel também vai. Na outra semana, vou estar de folga. Ah, ele até ri na folga. Vou para a praia e depois na outra semana nós vamos para o Pará. Pará. Para o Pará. E o Vaguinho você faz esse ano também? O Vaguinho também, faço o Vaguinho aqui também. Eu acho que tem mais uma prova depois. Vai ser depois aqui também? Eu acho que depois do Vaguinho vai ter mais uma prova, acho que no Nordeste de novo. E talvez também, acho que o Vaguinho vai fazer um, dois, três. Ele confirmou aqui que vai ter um, dois, três. A dele, depois por uma semana, é um, dois, três, né? Um, dois, três. É. Um, dois, três é a outra prova do Vaguinho. De Tinho, Vaguinho e Juninho. Isso. E a do Vaguinho, aproveitando a oportunidade, ela é de dia dois a oito. Quatrocentos mil reais em prêmio. Um dos maiores tiratema que tem. É o maior, né? É o maior. É três dias de tiratema. E ele é um cara também muito querido. Um cara também que me ajudou muito. Entendeu? Ele é demais. Ele ajuda todo mundo, né? É incrível. Criou um monte de gente e quando eu fui para a profissão de locutor, me ajudou bastante. Amigo meu bastante. Sabe? O Aras Rafaela também. Vocês. E eu sou um cara simples. Eu não me considero um artista. E levam a vida normal. E foto, turma. Mas tem fã. Tem muitos fãs. Tem. Mas eu sou muito humilde, viu? Eu sou o pé no chão. A gente sabe. A gente conhece. Por isso que é tão gostoso escutar você falando, agitando uma categoria e outra. É muito legal. Você está de parabéns para o seu trabalho. Pois é. O seu trabalho é incrível. É diferente dos iguais. Você é o cara. É gostoso escutar o Lobo. Não é à toa. Porque você está em todas, nas principais. Graças a Deus. É graças ao seu trabalho e a sua competência, com certeza. E a sua voz, né? Vamos falar da voz. É. A voz ao longo do tempo você vai melhorar. É. Ele lê com essa voz aí. Estava pedindo dica para ele. Trabalhando dois dias aqui no microfone. Minha voz já não aguentou. E o Lobo às vezes faz prova aí 12 horas por dia. Pois é. Eu estou desde terça só, né, pessoal? Só desde terça. Tranquilo. Obrigada, Lobo. Obrigada pela presença. A gente é só fã também, como os outros. É bom entrar na Piscis e escutar o Lobo. É. Obrigado, viu, pessoal. O Lobo avisa. Nocaute total. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.